Quanto tempo faz da última vez Um hotel afrodite perdeu um casal freguês Suíte 22, se eu não me engano 23 Ter noite depois do café, amor mais uma vez E da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade, do gosto, do beijo e daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu No carro da frente Da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade, do gosto, do beijo e daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu No carro da frente Ai meu coração Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu No carro da frente Segue sua vida, ele saiu No carro da frente Obrigado.